Deputado, qual a satisfação de ser eleito hoje aqui em Alagoas, votação expressiva em nosso estado? O que o senhor tem a dizer ao povo de Alagoas? Eu estou muito feliz, eu quero primeiro agradecer todo esse apoio da população de Alagoas, dizer que só aumenta a minha responsabilidade com o trabalho, que eu vou trabalhar muito mais e que eu vou continuar fazendo tudo isso, mudando a vida das pessoas em Alagoas. Eu me orgulho muito de tudo que eu conquistei nesse primeiro mandato e no segundo mandato que a população me concedeu, tenho a certeza que vou trabalhar com muita boa dedicação para honrar cada novo ano e honrar o estado de Alagoas cada vez mais. Obrigado a todos e tenham a certeza que comigo é muito trabalho.